Esse é o DJ Chulo Aê! É um a zero pro DJ Chulo, pô! DJ Chulo Respeita Para com, para com essa sua fita bandida Cê sabe que cê adora a minha giga Pode ir acionando, agem lá no Weezer Se você fica com saudade Saudade de tu, eu tenho noite e dia O bloco partiu até tarde na pista Tava até pensando na sua companhia Mas hoje é dia de maldade É que a maldade acontece na matina Fiquei sabendo que plano pra vida Agressivo áudio, cara DJ Douglas Silva Que saudade que eu tô De puxar o seu cabelo e dar tapa no seu popô De puxar o seu cabelo e dar tapa no seu popô E pra eu te ver vocês ainda nem me chamando de amor Que saudade que eu tô De puxar o seu cabelo e cê me chama de gostoso Você sabe que eu sou canale e não vou dividir com o outro Me chama na madruga pra gente fuder de novo Sabe que eu não sou de me envolver De dar o braço ao teu ser Mas com você é diferente Sempre que te trovo no rolê Sempre que te trovo no rolê Não consigo me conter O clima é sempre quente É que é que a maldade acontece na matina Fiquei sabendo que plano pra vida Agressivo áudio, cara DJ Douglas Silva Que saudade que eu tô De puxar o seu cabelo e dar tapa no seu popô De puxar o seu cabelo e dar tapa no seu popô E pra eu te ver vocês ainda nem me chamando de amor Que saudade que eu tô De puxar o seu cabelo e cê me chama de gostoso Você sabe que eu sou canale e não vou dividir com o outro Me chama na madruga pra gente fuder de novo Você sabe que eu tô 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 de novo Obrigado.